Hoje, o volume de água é considerado normal nas bacias dos rios que abastecem Goiás. Tem chovido bastante nos últimos dias. Mesmo assim, o governo de Goiás decretou situação de emergência no Meia Ponte e no Ribeirão João Leite pelos próximos 290 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. É uma ação preventiva, já pensando no período de seca. Uma série de medidas de controle do uso da água vão ser adotadas a partir de agora para garantir o abastecimento lá na frente, no pico da estiagem. No ano passado, muitos goianos ficaram sem água nas torneiras. O índice de precipitação entre fevereiro e setembro de 2017 foi o menor dos últimos 20 anos. Está trabalhando com água mineral, né? Até para tomar banho tem que comprar água mineral, porque não está tendo jeito, não está tendo outra opção. Esse ano deve ser pior. Estudos mostram que tem chovido cada vez menos. Por isso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente vai regular e pode até suspender por alguns dias o uso da água para atividade agropecuária, industrial, comercial e de lazer. A prioridade é o consumo humano e matar a sede dos animais. Com o apoio do Batalhão Ambiental, a fiscalização vai ser intensificada. A gente está fazendo uma gestão de recursos hídricos para que a gente, com todas essas medidas que nós estamos adotando, surte a efeito e a gente não tenha nenhum tipo de problema. Na Assembleia, também foi criada uma frente parlamentar para discutir com a população meios de se evitar o desperdício. Nós temos um projeto de lei aqui para que o mês de julho seja o mês do uso correto da água para levarmos à sociedade essa questão, para que todos juntos, através da sua parcela de responsabilidade, venham juntos também fazer a sua parte. Obrigado. Obrigado.